Então largou, tá viva a Nicolás, brincou pelo alto, anivia a zaga do Goiânia, ela sobrou, Lucas Halter! Isso que vem pra cima, levantamento lá no miolo, tem um toque! A bola passou, Bruno Belo, bateu o Valter, soltou, ela sobrou! Autorizou o Arthur Sander lá pra dentro da grande área, pro apodir de cabeça! Lucas Halter também, vem a cobrança, Lucas Halter! Gol! Escanteio pro Goiás, bola batida na primeira trave! Gol! Gol!